E aí pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver como usar o Tails com a sua carteira Electron. Isso vai lhe dar mais segurança e privacidade nas transações do Bitcoin. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir lá no site do Tails. O Tails é um sistema operacional que vai lhe dar bastante privacidade. Ele pode ser instalado em quase todos os sistemas operacionais, Windows, macOS, Linux. Mas o que interessa para a gente é usar um pendrive de boot. Para isso nós vamos baixar o software Tails na sua máquina. Vamos também agora baixar as assinaturas de verificação da imagem. Vocês já viram que no nosso canal nós temos os três vídeos que ensinam como você usar o PGP. Que é o que faz essa verificação. Então vamos esperar baixar o software. Já baixamos as assinaturas. Tanto dos desenvolvedores do Tails como da própria imagem. Então está aí. Vamos usar o nosso Cleoptera. Então carregamos a chave pública e certificamos. Pronto. E agora vamos verificar se o software tem integridade. Está aí. Assinatura válida. Então estamos em condições de gravar o nosso pendrive de boot. Então vamos usar o Rufus. Também aí no card vocês podem ver um vídeo de como usar o software Rufus para gravar o pendrive. É bem fácil de fazer essa gravação. Pronto. Agora é só dar um boot na máquina e escolher o boot pelo pendrive. Então essa é a primeira tela. E estamos agora na tela principal do Tails. Então vamos escolher aí a nossa linguagem. O português Brasil. Então vocês vão ver que automaticamente ele já muda para os teclaros correspondentes. Vamos botar um armazenamento persistente. E essa senha de administração você pode colocar ou não. Isso vai lhe dar liberdade de você instalar outros programas dentro do sistema operacional. Mas eu aconselho a vocês a só trabalharem com o Electro e nada mais. Por isso você vai ter muito mais segurança. Então nada de ficar instalando outras coisas dentro. Reserve esse pendrive só para o uso da carteira. Então vocês vão ver. Nós temos que se conectar à rede Tor para a gente poder ter internet e acessar a internet. A parte de rede toda é feita pelo Tor. E o Tor vai lhe dar essa parte de privacidade. Vamos agora configurar o nosso armazenamento. Então coloque uma senha bem forte. Então esse armazenamento vai permitir que você depois que desligar o computador ainda consiga recuperar as informações. Então vamos escolher aqui a tela de boas-vindas. Agora aqui eu vou escolher a parte de chaves. É interessante. Motei um persistente. Um cliente SSH. Eu vou escolher essa carteira Bitcoin Elétrica aqui. Mas eu não vou usar ela porque ela já está ultrapassada. Eu só marquei só por causa da estrutura que ele monta de diretórios. Ou de pastas. Então está aí. Está pronto o armazenamento. Vamos agora abrir o nosso Cleopatra e criar aqui um par de chaves só para poder certificar o aplicativo da carteira elétrica. Então criei aí. Nós também temos um vídeo bem detalhado tanto para o Windows como para o Ubuntu de como usar o Cleopatra. Então está pronto o nosso certificado. É fácil e rápido de fazer essa configuração. Vamos lá iniciar o nosso navegador. Vamos então lá para o site da Electron.org. Então o navegador sempre cai no site do Tails. Então trocamos. Então está aí. Estamos no site da Electron. E vamos então na parte agora do download. Para baixar o aplicativo da carteira. Então nós vamos usar para o Linux e esse app image. Então vamos baixar ele. Vamos baixar também as assinaturas do aplicativo para a gente poder checar ele. E vamos baixar as chaves públicas dos desenvolvedores. Então estou aí importando tudo no Cleopatra. Estou fazendo bem rápido porque nós já temos vídeos de como fazer toda essa parte de configuração do Cleopatra. Então importadas as chaves públicas. Vamos agora fazer o check do programa para ver se ele está com integridade. Vamos pegar aqui um gerenciador de arquivos. Só para ficar mais fácil. Ele não está em download. Ele está lá no Tor Browser. Então nós vamos fazer esse arquivo que nós vamos checar. Então vamos lá. Afastar um pouquinho aqui. Então vamos verificar. Escolhi esse aqui. Abrir. Então está lá. Três assinaturas válidas. Então pode instalar com segurança. Eu vou rodar o programa sem problema. Vamos fechar agora essas janelas. E agora eu tenho que mover o aplicativo para a área persistente. Se você deixar em qualquer outra pasta, na hora que você desligar o seu computador, você vai perder esse aplicativo. Então vamos trocar agora aqui também a parte de permissões para ele executar como um programa. Pronto. Eu podia ter deixado naquele ponto de Tor Browser, mas o pessoal da Electron aconselha a mover para essa parte persistente. Então estamos criando aí a carteira. Já temos também dois vídeos, tanto para o Windows, para saber como é que se instala e executa isso aí. Então eu estou fazendo agora uma ludibriando o software, vou pegar um bloco de notas. Não é o certo fazer. Você tem que anotar num papel e guardar. Mas eu estou pegando aqui só para ficar mais fácil que vocês vão ver, que não dá para colar. Então quando eu passo para a próxima, se eu quiser colar, não dá. Então eu vou fazer essa pernada de anão aí, como se diz. Vai ir mais rápido. Pronto. Vamos botar aquela nossa senha forte, porque isso aí é as suas sementes. Então basta você guardar a semente, essas palavrinhas aí, que você consegue recuperar a sua carteira. Mesmo que o pendrive dê problema, você não perde os seus fundos, que é o mais importante. Vamos ver agora, na parte de preferências, aquela configuração padrão, que a gente sempre coloca. Vamos escolher aqui o mempool space. A unidade eu sempre põe os satoshis e o restante deixe como está. O real, até aqui o real e deixamos a fonte. Não precisa baixar a taxa histórica não. Então pronto. Temos agora que fechar e abrir o software para poder valer essas configurações. Então de novo, executamos. E aí já está a parte da configuração pronta. Botamos a nossa senha. Entramos. Vamos ver mais algumas coisas aqui que a gente viu. Lightning, só se você tiver um servidor. Aí é bom marcar aquilo ali, verifica por atualizações de software automaticamente. Porque se surgir alguma atualização, você tem que baixar de novo e substituir o arquivo antigo. Vamos fazer uma transação rápida aí. Vamos pegar um endereço Bitcoin. Então seria a hora de você fazer uma doação para o pessoal que fez esse excelente programa. Então está aí, vou copiar o endereço Bitcoin. E vamos colar lá na nossa carteira. Só para a questão de fazer o teste. Vou botar uma descrição. A quantidade. Aí vocês vão ver que já está atualizando. Porque ele está pegando na internet as cotações. Podemos também fazer por aí. Ler fatura. Tem essas outras opções também. Mandar pagar, mas não tenho nenhum satoshi. Então não tem como mandar. E para receber, também a mesma coisa. Então, como eu falei. Temos vídeos explicando mais detalhadamente essas transações. Mas é bem simples. Então aqui você põe o valor que você quer receber. Aquele vencimento não se importa. Só vale para Lightning. E aí você tem o URL, o QR Code. Abra um pouquinho aqui. E também ali na parte de configurações. Essas são as outras opções. De como receber satoshis. Então está aí. Então por aqui também você pode trocar a tua senha. Ver a parte de preferências. Ver as suas palavras. As suas sementes. E aqui. Em quantos nodes. E quais nodes você está conectado. Então se você tiver um node seu. Você pode forçar que ele acesse o node seu. Então está aí. Vamos agora fazer um tipo um desligar e ligar. Para ver se a gente vai recuperar essas informações. Que a ideia do TES é privacidade. Então geralmente quando ele sai. Ele apaga tudo. Se não tiver o armazenamento persistente. Então no reboot. Voltamos. Aqui basta primeiro você colocar a senha. Da storage. Abre a storage. Vocês vão ver que já vem todas as configurações. Então só agora dar o iniciar. Pronto. Entramos. Aqui você pode se conectar. Agora vocês vão ver. Eu não vou me conectar na reditória ainda não. Vou fechar. Vamos abrir direto aqui o nosso. A carteira da Electron. Vamos pegar aqui o nosso. Se gerenciador de arquivo. Vamos botar nos favoritos. Estou usando toda hora. Vocês podem também criar um link persistente. Para o próprio Electron. Então está aí. Então já abriu. Você viu que funcionou a parte da persistência. Está tudo. Guardado aí para você. Agora repare aqui. Eu não estou conectado. Por quê? Porque eu não ativei a conexão da reditória. Então vamos lá. Vou conectar. Conecta a reditória. Então. É meio lento. Essa conexão. Dependendo da reditória. Está congestionado ou não. Ainda não. Não está ainda conectado. Então vamos dar uma ajuda. Vamos abrir aqui um navegador. Só para ver se. Abriu o navegador. O website do Tejo. Vamos fechar. Está lá. Agora está conectado. A quantidade dos nós ali aumentando. 6, 7. Então beleza. Então isso aí é um erro comum que a gente faz. Não vou usar agora. E depois fica. Não estou conseguindo mandar meus bitcoins. O que é que houve? É rio bobinho. Mas te prejudica. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não deixe de deixar o seu like. E se inscrever no nosso canal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.